Música Os alimentos arrecadados por iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Unicamp foram doados no mês de agosto para o Banco de Alimentos da Prefeitura de Campinas, em parceria com o SEASA Campinas. As doações foram feitas como inscrição nas oficinas culturais do Espaço Cultural Casa do Lago da Unicamp. Os alimentos serão encaminhados para entidades da Rede Socioassistencial de Campinas. Temos aqui aproximadamente 2,5 toneladas, 2.500 quilos, o que é muito significativo para nós. São duas entregas que ocorrem por ano aqui nessa entidade. No primeiro semestre nós já recebemos aproximadamente 2.500 quilos, o que totaliza 5 toneladas no ano, para uma única entidade que pratica um ato de cidadania. E é com grande satisfação que temos essa parceria há cinco anos. A Casa do Lago sempre nos ajudou, potencializando a cada ano o volume de alimentos doados, e isso acaba se transformando num alimento e cidadania para aqueles que recebem e estão em situação de vulnerabilidade. Colocar alimento na mesa de quem precisa é um dos passos necessários para resgatar a dignidade humana. A Unicamp também está comprometida com a segurança alimentar, seja pelo lado da engenharia de alimentos, seja pelo lado da saúde pública. Nós temos grupos de pesquisa que trabalham com esses assuntos todos. E é verdade que a CEASA agradece a Unicamp, mas a Unicamp, como uma instituição inserida na sociedade, inclusive que a sustenta, também tem que agradecer ao CEASA e à Secretaria de Assistência pelo esforço que eles fazem nesse sentido da segurança alimentar na preservação da dignidade. Legenda Adriana Zanotto